Carro e 10 agora aqui na Nissan Bariqui Seminovos, afinal de contas a Nissan Bariqui Seminovos para esta semana preparou um show de ofertas, vale a pena você vir para cá, as melhores ofertas, a maior variedade em estoque no pátio com uma negociação incrível, você vai encontrar aqui na Nissan Bariqui Seminovos, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Nissan Bariqui Seminovos, este Ford Fiesta, é o modelo S 1.6, ele é completo, o ano é 2015, vale a pena vir conferir, por R$ 39.500, apenas R$ 39.500, agora olha só este Agile, Chevrolet Agile, este é o MTZ 1.4, este é o Econo Flex 2010, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 25.500, eu disse apenas R$ 25.500, agora olha só este Amarok, Volkswagen Amarok Highline, esta é uma 2.0, o ano dela é 2016, está impecável, quer ir para a sua garagem por R$ 137.900, eu disse R$ 137.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Bariqui Seminovos, que tem as melhores ofertas para você, mais uma super oferta, Citroën C3, este é o Origi, 1.5, ele é completo, o ano dele é 2015, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, agora olha só este Fox, Volkswagen Fox, 1.0 completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2014, por R$ 32.500, apenas R$ 32.500, agora para fechar as ofertas, da Nissan Bariqui Seminovos, nós preparamos para você, esta aqui que é Sportage, é uma 4x2, o ano é 2016, por R$ 81.900, eu disse, apenas R$ 81.900, então para fazer um grande negócio, para trocar de carro nesta semana, você precisa vir para cá, vem para a Nissan Bariqui Seminovos, porque aqui estão as melhores ofertas, pode ter certeza, esperando por você. R$ 81.900, então para fazer um grande negócio, vamos lá, 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 vamos lá.